O Cidadão vai transformar a nossa vida. O estudante do Ensino Médio e Tempo Integral terá bolsa de R$ 500,00, alimentação garantida, atividades culturais, esportivas e, o mais importante, cursos profissionalizantes para formar a gente para o mercado de trabalho e para a vida. Novo Cidadão, para crescer tem que mudar. Cidadão